Então eu considero que as obras em Pernambuco caminham satisfatoriamente, claro que a comprovação ou a chancela do andamento das obras é a própria reafirmação por parte da FIFA na última semana da Arena de Pernambuco como destino da Copa das Confederações, incluída já no calendário, ou seja, na tabela apresentada para a Copa das Confederações, o empenho do governador de Pernambuco, do governador Eduardo Campos, com quem estive longamente conversando na noite de ontem, sobre o andamento das obras, sobre a preparação das obras aqui para a Copa de 2014, para a Copa das Confederações, o empenho do secretário Amir e do nosso companheiro secretário Ricardo Leitão. Então, verificando as informações, os dados, com a equipe técnica do consórcio que presta assessoria ao Ministério do Esporte e ao governo federal. Consideramos que as nossas expectativas otimistas de que Pernambuco se desencubiria à altura das expectativas do Brasil e do mundo, das suas tarefas para a Copa de 2014, se confirmam plenamente. Amir, naturalmente, não causa nenhuma surpresa, porque como disse aqui da outra vez, Pernambuco já foi capaz de realizar obras mais difíceis e mais importantes. com todo o respeito que a Copa nos merece, com todo o respeito pelo significado da maior festa do esporte do planeta, pela mais esperada, pela mais celebrada, pela mais acompanhada, pela mais disputada por todo o mundo. Todos os países, todas as nações gostariam de ter o privilégio de acolher a Copa do Mundo, com todo esse respeito por essa celebração. Eu digo que não surpreende, porque os pernambucanos e as pernambucanas já fizeram na sua história muitas coisas mais importantes e mais difíceis do que uma Copa. Muito obrigado. Se existe alguma preocupação específica, não com relação à arena, mas com as obras de mobilidade também, se teria algum ponto que lhe preocupa mais? Não é uma preocupação apenas para a Copa. Isso são demandas e necessidades da população do Brasil inteiro hoje. Hoje, lá, numa entrevista aqui, a apresentadora mostrou uma cena do trânsito do Recife e eu disse, porque a senhora não viu de São Paulo. Então, o trânsito nas metrópoles brasileiras, de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, que permitam, sem modesta, Maceió, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, todas essas metrópoles enfrentam problemas de tráfego. Algumas delas enfrentam problemas no transporte aéreo. Não é o caso de Recife, que tem um aeroporto recém-inaugurado, novo, em 2005 a 2006, com capacidade para mais de 16 mil passageiros usando, que não está usando nem a metade ainda da sua capacidade. 12 milhões a capacidade. Já movimenta hoje? A capacidade. Então, e nem exercerá até 2014. Acho que tem a previsão da construção de uma nova torre de controle, tem a previsão de melhoria no porto do Recife, e as obras também já estão em curso. A duplicação aqui que passa na porta do estádio já está praticamente concluída, voltando lá em viaduto, está sendo feita uma alça. Então, eu acho que as obras estão andando também. Por quê? Porque elas não são para a Copa do Mundo, elas são obras para as nossas metrópoles. O metrô de Salvador de Fortaleza estava previsto, estavam previstos antes da Copa. Então, essas obras podem ter utilidade para a Copa, mas são obras necessárias para as nossas metrópoles. Então, nós temos, naturalmente, que acelerar e dar conta de melhorar, não por causa da Copa, mas por causa da nossa população, os aeroportos também, menos o de Recife, que teve uma obra recente. A área de segurança pública no Brasil inteiro, nós precisamos também melhorar para garantir a segurança dos torcedores nacionais, dos estrangeiros, das delegações, mas também porque a nossa preocupação em todo o Brasil é com a segurança das pessoas, da segurança individual e coletiva da nossa população. Tudo isso tem investimento previsto. Ah, esse... Você quer um celular? Não. Esse negócio de celular também é outro problema sério. Não sei se em Recife é assim, mas em Brasília e São Paulo, se você tiver muita sorte, você consegue falar três minutos seguidos. Três minutos seguidos é muita sorte. Muita sorte. Em Brasília e em São Paulo, que é onde eu vivo mais. Então, nós não podemos ter uma Copa do Mundo com uma insegurança dessa natureza. As pessoas vão aqui, milhões de brasileiros, centenas de milhares, mais de 18 mil jornalistas já credenciados na Copa. E as empresas brasileiras nem começaram a contratar. E vai ter contratação exclusiva. A Copa vai gerar emprego não apenas na construção civil, não apenas para engenheiros, técnicos. Para o jornalismo também vai ter um boom de emprego. Porque as empresas vão querer dar uma cobertura muito maior à Copa. Então, com todos esses jornalistas aqui, como é que nós vamos ficar se não tivermos segurança na transmissão de imagens, de dados, das informações? Todo mundo fotografando, filmando, mandando mensagem, transmitindo imagem ou sinal de rádio. Então, é preciso o governo também ter todo o investimento pronto. Nós vamos ter banda larga e 4G em todas as 12 capitais que vão ter a Copa do Mundo. e em todas elas, isso será uma conquista e uma herança, ou como se diz na palavra da moda, um legado para o país e para as cidades. Então, são essas as questões que nós temos enfrentado.